Voltamos a apresentar Bandeirada Terceiro bloco do Bandeirada tá começando A gente já vai, sem perda de tempo, fazer aquele giro em sexta marcha O resumo do esporte a motor em sexta marcha Sexta marcha só tem uma categoria pra gente falar Turismo É tudo turismo hoje, começando com o Super GT Porque o Super GT teve prova na terça-feira passada Então a gente não tinha dito aqui os resultados A gente postou nas nossas redes sociais Mas nós vamos dizer aqui que nós tivemos vitória de Kudai Tsukakoshi e Bertrand Baguetti Com a segunda posição de Kazuo Yoshima e Kenta Yamashita E em terceiro, Hyo Hirakawa e Sena Sakaguchi Na GT300 a vitória ficou com Hiroki Yoshimoto E Shunsuke Kono Sétima posição pra Kioto Fujinami e João Paulo Oliveira Eles que largaram em vigésimo sexto e completaram na sétima posição da GT300 Foi suficiente pro Oliveira falar um monte de maravilhas nas redes sociais Maravilha mesmo, tá? Não foi... Foi maravilhas mesmo do desempenho Oshima e Yamashita 35 pontos, líderes do campeonato Tsukakoshi Baguetti 26 Hirakawa e Sakaguchi com 23 pontos Na GT300 o Fujinami e o Oliveira seguem líderes com um ponto a mais do que o segundo colocado Eles estão com 24 pontos, próxima prova em Suzuka 30 de maio Erick, tá com a tabela aberta aí? Do? Do... da pauta? Tô aqui Me fala o BTCC só pra eu descansar a voz um pouco Não, tranquilo, o BTCC teve a etapa em Truxton, né? Abertura do campeonato Abertura do campeonato, as duas primeiras primeiras vinha por Josh Flux Primeira corrida foi a vitória do Josh Flux seguido por Tom Ingram e Jake Hill Que aliás fechou em terceiro nas três corridas O... é o... ah não, é a... Entendi, obrigado, obrigado E a Jade Edwards ficando na vigésima posição na primeira corrida As outras duas ela não completou Na segunda corrida o Dan Kempis ficou em segundo Josh Flux venceu, como eu falei E na terceira corrida o Ashley Santos venceu a corrida seguido por Jason Platton E o Jake Hill que ficou em terceiro A Jade Edwards, como eu falei, não fechou A classificação, por enquanto, nós temos Jake Hill com 46 pontos Josh com 45, Jason Platton 38 A próxima etapa, né, em Snatterton Onde as viúvas falam que o Ayrton Sandoval vai fazer sem treino, né? Saudade, saudade Supercast também teve, né? Ah, Erika, rapidinho, deixa eu só falar do BTCC só um instantinho Que... foi... é espetacular as provas E se chegar às três em terceiro valeu mais do que ganhar duas Olha o que é equilíbrio, o que é regularidade É verdade, é verdade, né? Ô, Carlos Carlos Aí o cara vê que tá mudo, né? É, acontece, Carlos É, o que você tem a dizer sobre Jason Platton em segundo numa das provas? Eu ia falar isso, entra ano, sai ano Jason Platton inoxidável, indestrutível Parece que pra ele o tempo parou Pra ele parou, impressionante Continua pilotando fino Carlos Oi? Tá com a pauta aberta? Só um momento Senhor, que já faça a verificação da pauta Vai abrindo aí então Eric Oi Fala pra gente o turismo carreteiro Turismo carreteiro Teve a etapa em Paraná Nunca sei se, nunca sei se é que é esse Paraná Eu sei que não é no Brasil É, com a corrida Juan Cruz Benvenuti Seguindo por Mariano Werner E Facundo Arduto Classificação no campeonato Por enquanto tem Augustinho Canapino Com 151 pontos E meio José Luiz de Palma Em segundo Com 151 pontos E meio E o Mariano Werner Na terceira posição Com 130 pontos E meio A próxima etapa Em Concorde No dia 30 de maio 30 de maio Entrando, saindo também O Augustinho Canapino Segue liderando tudo Carlos Supercars Sim Supercars Supercars Vamos lá Aqui Procurando Supercars Ah sim No The Band Vamos lá Prova no The Band Onde os vencedores Ah, foram 3 corridas Opa, vamos lá Corrida primeiro André Reingarter Vencendo com Chesmoser terceiro E Anton De Pasquale Em terceiro E a gente reclamando De Pasquale Esses dias atrás Calou a boca De todo mundo É E aí na segunda corrida Ele pega o caminhão De Häagen-Dazs Falou mal de mim Toma aí Ele ganhando A prova Will Davidson Em segundo E Shane Van Giesbergen Em terceiro Carlos Só uma pausa rapidinho Nessa aí Primeira dobradinha Da DJR Após o fim Da parceria com a Penske Sim E a gente falando mal Aqui que a dupla Não dava Não dava Eles chegaram E calaram a boca geral E na corrida Número 3 Cameron Waters Vencendo com Shane Van Giesbergen Em segundo E Will Davidson Mais uma vez Da DJR Em terceiro Classificação Shane Van Giesbergen 1.112 Jamie Winkup Duas semanas atrás Com 922 Chase Monster De dois dias a menos Com 866 pontos Próxima etapa Fim de semana De 29 e 30 de maio Em Winton Aliás O Supercars A gente fala de pontos Na Fórmula 1 Supercars É pontos em liquidação É impressionante E as três corridas Foram fantásticas Pessoal Pegue os melhores momentos E assista no canal Do Supercars Aliás Vocês podem assinar As transmissões Do Supercars Pelo Youtube Dá pra assistir Todas as provas Grand GT World Challenge Europa Prova Sprint Começou o campeonato Sprint Em manicure Primeira prova Vencida por Charles Witt E Dries Van Thor Ricardo Feller E Albert Costa Em segundo Arthur Ruggier E Alex Fontane Em terceiro E eles foram Os vencedores A Silver Na Pro AM Luiz Machiels E André Bertolini Décimo oitavo No geral Foram os vencedores Da categoria Na Corrida 2 Os velhos de guerra Velhos Modo de dizer Que eles já estão Já podem ser considerados Grandes nomes Da categoria Luke Stolz E Mário Maru Engel Venceram a prova O Itzidro E Van Thor De novo em segundo Timur Boguslavski E Rafael Martiello Em terceiro Na Silver Vitória Constantin Tereschenko E Jim Pla E na Pro AM Miguel Ramos E Henrique Chaves E Henrique Chaves Se sobressaíram Classificação Do campeonato Isso Classificação Geral Está contando Endurance E Sprint Que é a que a gente Vai levar em consideração Rafael Martiello 33 pontos e meio O Itzidro E Van Thor 29 e meio E o Feller 27 pontos Na Silver Alex Fontana Tem 54 pontos Constantin Tereschenko 29 e meio Esse aí já está Três meses atrás Na Pro AM Jonathan Adam E Alexander West 44 pontos Miguel Ramos E Henrique Chaves 39 A próxima da Sprint É dia 19 e 20 De junho Em Zandvoort Mas a próxima Do campeonato É dia 29 e 30 De maio A primeira das grandes Provas da categoria Os mil quilômetros De Paul Ricard Encerrando o Sexta Marcha A gente fecha A janelinha agora Porque é hora Da gente cantar Marceleza No Personagens da História Os grandes nomes Do esporte a motor Agora No quadro Personagens Da História Personagens Da História Erick Oi Vamos lembrar De Jean-Pierre Beltoise Caraca Você Você É um canalha O Beltoise Era mais Também conhecido Como cunhado Do Sever Sim E conhecido por ser um cara Que disputou 87 corridas Na Fórmula 1 Teve uma vitória Oito pódios 77 pontos Quatro voltas mais rápidas Não teve nenhuma pole Nasceu Nasceu dia 26 de abril De 37 Em Paris Morreu dia 5 de janeiro De 2015 Em Dakar No Senegal Sua única vitória GP de Mônaco De 72 E 2 Acho que Deixa eu confirmar aqui Mas eu acho que é Essa prova de 72 Sabe quem deu a bandeirada de largada e chegada Noé Que foi um dilúvio Sim O Beltoise conseguiu Sabe sei lá como Chegar na liderança E lá ficou Ganhando Com sobra Sim E outro Porque era Quem conseguia Quem conseguia Ver a pista Um pouco Mais limpa Vamos colocar assim Sem rastro de chuva Sem spray Sim E outra coisa Foi a primeira corrida Com a Com a largada Na posição atual Sim Primeira corrida de Mônaco Na largada Na Na reta Atual mesmo A reta curva E foi a última vitória Da BRM Na Fórmula 1 Também Essa vitória Que ele E olha Que ele teve E olha Que ele quase Não volta pra Fórmula 1 Depois do que ele fez Aqui em Buenos Aires Em 1971 Sim Felizmente Ele voltou Felizmente Sim Deu tudo Felizmente Porque a manobra Que aconteceu Da morte Do Inácio Diunti Aqui em Buenos Aires Foi tensa também Muito tensa Sim E um pouco E um pouco De interícia Por parte do Beltoise Com certeza Com certeza E outra coisa Beltoise Não foi só Também Quatro rodas Também foi Duas rodas Sim Beltoise Que correu Campeonato Francês De 250 De 250 E também Correio Correndo Entre 62 E 64 Alcançando Um Ódio Sim Ele teve Oito largadas Foram 16 pontos Que ele teve Na No 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 Mundial de Moto Velocidade Sim Tudo bem Que ele competiu Nas categorias Menores Sim Ele fez Uma corrida Pela Moto Morino Na 250 Na 62 63 Ele pegou Duas corridas Na Chrysler E duas Na Bull Taco 50 E 125 Respectivamente É E 64 Também Mesmo esquema Né Alternando Entre Chrysler Na 50 E 125 Na Bull Taco E curiosamente Ele pontuou Em todas as coisas Que ele disputou Uhum Foi 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 Uma Grande temporada Ter pontuado Ele que ganhou A Fórmula 2 Em 68 Correndo Pela Matra Né Que era a equipe Onde ele já estava Competindo na Fórmula 1 Ele ficou Três anos na Matra Na Fórmula 1 Aí Não Peraí Na Fórmula 1 Foram Um Dois Três Quatro Seis anos na Matra E depois ele correu mais Três anos na BRM Os três últimos anos Da BRM Como eu falei Ele foi o último vencedor Da Grande equipe Dos anos 50 e 60 Tem participação em alemã Tem vitória de classe Só com o tal De Henri Pescarolo Do lado dele E tadinho dele Ele já teve corrida Que ele durou Uma volta E corrida Que ele Como eu falei Chegou no pódio Três corridas No pódio De categoria Mas também Não é o Rodrigo Porque a corrida Que ele dura Uma volta Quem tá do lado dele É Explicado Botafogo Campeão Desde 1910 Não é Crisemon Crisemon Tadinho O Mário Andretti Falava que o Crisemon O dia que ele comprasse Um cemitério Ninguém mais morria Verdade E detalhe A vitória do Belto Aze Em Mônaco 72 Sabe que posição Ele largou P4 O que é um feito Sim Olha só Polly Emerson Fittipaldi Onde ele terminou Em P3 Jack X Começou onde terminou Que foi P2 Regazzone Em terceiro E Belto Aze Em quarto E aí no final da prova Belto Aze E X Emerson Stewart Hedman E Eamon Né Numa prova Que ainda tinha O Que teve o Marco O O Cota Também de BRM Aliás Tinha uns 5 BRMs Né Três quebraram E o O Wilson Fittipaldi Tava lá E o José Carlos Passos Também tava lá Bons tempos Wilson Wilson de Brabham E o Patti De Marcos Ficou 8 Oito votos Atrás do ator Exatamente E ele Depois Né Foi Aparecer Na 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 série Do Michel Valiã Vailã Melhor dizendo Vailã Sensacional E aí faleceu De férias No No Senegal Aos 77 anos De idade É claro Que é mais um Dos grandes nomes Que não pode passar Em branco Aqui no programa Né Eric Carlos Não Não tem nem como Não tem nem como Nossa Ele teve dois E olha só Eu não sabia Que ele tinha tido Carlos Não só pra completar Eu não sabia Que ele tinha tido Dois derrames É Amiguinho Pra você ver E detalhe A melhor posição Dele Nas 24 horas Foi um Quarto lugar Na edição Clássica De 69 Sim Quando ele foi Segundo Na Na classe Dele Também É porque O segundo lugar Daquela prova Foi uma luta Alucinante Entre o Porsche 908 E o tal Ford GT40 Sim Ele teve duas vezes Aliás O segundo lugar Da classe Inclusive Na sua última Participação Em 79 Também Com O Pescarolo Chegando Em segundo Dentro da sua Classe Mas o que é Homenageado Né pessoal Isso aí Total Mais uma Mais um E cara Se você for Viver aqui Rapidinho As duplas Com quem ele Fez em alemã Era só Nome Barrudo Johnny Gavan Pierce Courage Pescarolo Weimon Sever Jarrier Sensacional Realmente Barrudo Sensacional É Para não dizer Que o Belto Só venceu Uma corrida Na Fórmula 1 Em 72 Ele Venceu A Porque era uma época Que tinha corridas Fora de campeonato Que não valia ponto Ele venceu A Victory Race Que é Ou Também O pessoal Conheceu Como John Player Challenge Que era uma Que era uma Uma corrida Que Tinha Era uma corrida De Fórmula 1 Tinha um monte De Filóso Da Fórmula 5 Mil Né E Tipo Da Fórmula 1 Teve Ele Vence Essa corrida O Belto E Tinha um monte De gente Na Fórmula 1 Tinha o Pátio O Emerson Defendendo Campeão De 70 Que foi Campeão De 52 Primeira vez Né Cara Muita E não podemos Esquecer Também Claro De falar Depois da Fórmula 1 O que ele Fez da vida Quando ele Foi Virou Piloto de teste Da Ligier E aí Depois que a Proposta de 76 Foi pro Jacques Lafitte Ele queria a vaga E ele se mandou Pros carros de turismo Ganhou duas vezes O título francês Pela BMW Ingressou no Rally Cross Com Alpine Renault E ganhou Mais um título Aí em 81 Ele voltou Pros carros de turismo E correu pela Peugeot Ao longo da década De 80 Consta também Que ele era Muito bom No gelo E Deu cria Sim Dois filhos Dele O Julien O piloto O Julien Beltoise Ele competiu Na Fórmula Renault Na Fórmula 3 Francesa Na Fórmula 3 Francesa Tem 47 anos Eu já Não sei se Eu acho que não E tem o Anthony Beltoise Que faz 50 anos Em julho Ele foi Ele competiu em Neyman Inclusive Foi vice-campeão Da 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 GTS em 2000 Na categoria GTS 2000 Junta Ficou em nono Em nono no geral Vai vendo É Isso aí Excelente Com certeza Pessoas Homenageado Muito bem Homenageado Aliás Jampier Beltoise A gente vai fazer o seguinte Vamos fazer aquela pausa Marota Esperta E Daqui a pouquinho A gente está de volta A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o seguinte